Para o curso que eu vim fazer hoje, que é sobre as vedações políticas, muito bom, adaptável ao momento, que estamos em ano político e faço votos que a Unipública continue assim, colocando cursos que sejam voltados à atualidade. Eu levo um aprimoramento bastante importante para a minha carreira como servidor público efetivo. Vou poder passar para os meus pares muita inovação, informações novas colhidas com bastante atualidade. Recomendo 100% e farei propaganda sobre eles, para as cidades onde eu passar ou para quem me perguntar, porque é muito bom. E nós agradecemos por existir a Unipública, através dos seus diretores, as informações que nos passam. É através disso que a gente consegue fazer uma eleição dentro das normas e não fazer coisa errada. Vim participar desse curso da Unipública porque o tema me chamou muito a atenção, por ser um tema atual e de grande relevância, principalmente nesse ano, que é um ano eletivo, e que todo tipo de informação é essencial para que não hajam problemas no decorrer do ano, nem dos candidatos e nem dos atuais gestores. Recomendaria o curso, achei de uma ótima qualidade, inclusive de material de apoio e dos profissionais que ministraram. Recomendaria os cursos da Unipública, porque a gente sente a verdadeira presença de espírito informativo nos treinamentos e cursos. E o que eu levarei de conhecimento daqui, estarei aplicando junto aos vereadores na minha Câmara Municipal, onde traremos vários benefícios agora no ano eleitoral sobre o tema abordado nesse treinamento.